Ó, a tempesta volta na temporada 4 e isso não é mero rumor sobre The Boys, não. Toda a lógica sobre o foco em um personagem novo na temporada 3, né, o Soldier Boy, faz ainda mais sentido se a gente pensar como que uma história acabou tão fechadinha daquele jeito, meu povo, e ainda vai ser esticada por mais três temporadas pelo menos. Sim, eu tô dizendo que vai acabar na temporada 5. Olha, eu só tô querendo ajudar. Meu povo aguenta, Matheus Barros sou eu, e a temporada 2 de The Boys teve tudo e mais um pouco do que eu esperava, viu? Na real, pra mim, meu povo, se a gente tivesse acabado ali, fosse a última temporada, seria um final perfeito, juro pra vocês. Eu sei que tinha muita gente esbravejando aí, e quando eu falei até brigaram comigo aqui no canal, que eu disse que ia ser bem diferente dos quadrinhos, mas o que acabou acontecendo não foi isso não? E tem que ser assim, é a lógica. A proposta de fazer filmes e séries de super-heróis dificilmente vai seguir o material original ao pé da letra. Lógico, meu povo, ele vai se basear, vai tentar atualizar até, tipo, fazer com que tudo que acontece nos dias de hoje faça sentido com aquela narrativa, né? The Boys foi assim na primeira temporada e seguiu ainda mais um rumo próprio na série depois, criando novas coisas, né, meu povo? E, principalmente, inovando por conta de uma só personagem. Vocês, lógico, já sabem que eu tô falando de quem, de quem? Da Tempesta, né? Oi! E, ó, alerta logo de spoiler se você não quer saber mais nada, porque a partir de agora eu vou falar coisas, pontuar detalhes sobre o final dessa personagem, que, se você não viu e quer continuar, é por livre e espontânea vontade. Mas eu preciso dar esses spoilerzinhos pra gente conseguir conversar. Principalmente pra vocês entenderem como o papel dela foi importante, ainda mais entenderem, né? E também saber por que a trama dela ainda não acabou. Uma coisa que The Boys mostrou desde o início, né, meu povo, foi que a realidade é muito suja do mundo e que a gente não vai ter o tal final feliz. E foram felizes para sempre. Isso não. Isso não impede o que eu falei antes, de um final perfeito. Eles venceram sem matar o Capitão Pátria, imortal Capitão Pátria, né? Conseguiram fechar os arcos dos personagens principais. E, tecnicamente, se a gente pensar assim, é vida que segue, né não? Seria, seria. Quando eu falei, não foi nesse vídeo que tá aqui em cima, sobre como derrotar o Capitão Pátria, que o melhor final pra ele seria todos se voltarem contra o cara, que era massa se ele ficasse louco nessa insana já vida dele, né? E teve gente que zombou, viu, meu povo? Eu tenho gente que... Eu sei que ainda não acabou, mas vê se meus argumentos não são válidos. Eu gostaria de me desculpar com a luz estrela. Que... Pátria terminou praticamente louco e só faltou mesmo se matar. Mas é sério, mesmo o lance da deputada, a Victoria Nielma, ser uma super poderia também ser só mais uma ironia do roteiro com a hipocrisia do mundo e encerraram aquilo ali. Faria total sentido, porque The Boys mostrou desde o personagem negro, que defende a racista por interesses próprios, até politicagem com a fé alheia e uso de fake news. Sim, é uma história baseada em algo que começou em 2006, né, nos quadrinhos, mas que converge totalmente com os dias de hoje, né não, meu povo? E no fim, a tempesta foi a chave pra isso tudo, né? A forma como eles pegaram uma personagem, que é um personagem, né, não tão importante das HQs, tornaram ela central pra trama ali. E pra forma como tudo se desenrolou, só me faz crer ainda mais que os vestígios dela e breves aparições que vem a ter vão importar muito pra continuidade da série, inclusive pra criação de uma nova saga. Pra quem tá duvidando aí, o criador da série, o Eric Kripke, né, já falou que ela não morreu na segunda temporada e que pra ela, o maior castigo pra uma pessoa como ela, né, com pensamentos nazistas, ficar daquela forma dependente, desfigurada, é o maior castigo, é pior do que a morte. As pessoas adoram tudo que eu digo. Acreditam em mim. Só não gostam do termo nazista. E assim, meu povo, até mesmo o personagem novo, que deve sim ter muito destaque na próxima temporada, né, O Soldier Boy, que é interpretado pelo ator de Supernatural. O Jason Echo, se a gente pegar ele pelos quadrinhos, ele é parte do mesmo grupo que a Tempest, o Payback. Esse grupo, meu povo, é sempre comparado bastante com os Vingadores. É tipo a paródia dos Vingadores, tá ligado? Mas apesar disso, eles meio que são rebaixados, né, não são tão importantes quanto o Sete. Então o Soldier Boy vive se humilhando, vive puxando o saco pra tentar fazer parte da Elite. E só pra tirar dúvida, a Tempesta ou o Tempesta é mais forte do que ele, viu? Muita gente ficou na dúvida quanto a isso. Me baseando pelos quadrinhos, sempre deixar claro. Então assim, mesmo com as mudanças previstas pra série, que estão acontecendo mesmo, eu duvido muito que ele vá chegar chutando bundas, e principalmente a do Capitão Patrick, que a gente já viu no final, né? Infelizmente. Mas tem gente que apostava nisso. Eu acho sim que ele vai ser bem forte, até menos panaca do que nas HQs. E não duvido também que ele seja gay, viu? Porque nos quadrinhos, ele chega a fazer sexo com o Capitão Pátria, com moeda de troca. Se liga pra ele poder entrar pro Sete, e o Pátria chega até a dizer que, não, nós não somos gays por isso. Fique tranquilo. Aquele negócio pra deixar bem ridiculamente hipócrita, né? Eu acho muito que podem dar um novo direcionamento pra essa relação. Então, assim, com um personagem tão rico pra entrar na série, que já foi citado, inclusive, que aparentemente, assim como a Tempesta, fez parte desse grupo, que era como se fosse o Sete antigamente, que é o Payback, né? Eu duvido muito que pra introdução dele com os personagens principais, não coloquem alguma ligação com ela. Ou pelo menos com o grupo antigo deles, assim, sei lá, tá ligado? Tem que ter isso, tem que ter essa ligação de pontos. Eu acho que outros membros desse grupo devem, sim, ser introduzidos ali, e a forma de mudar essa história pendente na série, baseado no que rolou nos quadrinhos, é quase infinita. Podem mostrar uma Tempesta amargurada, na prisão, e ele indo visitar por ser uma amiga de longa data. Podem até colocar ele querendo uma vingança do Sete, secretamente, quem sabe? Ou mesmo ele ser trazido pro Sete pra tentar modificar, dar mais credibilidade depois de todas aquelas confusões perante a opinião pública. Se bem que eu não duvido do Payback voltar como um grupo rival, diretamente rival do Sete, assim, pra... Se liga, confrontos. O que é fato, dito pelo Creepic também, é que o Soulja Boy não vai ser um cara do bem, paz e amor, de boa... Acho que quase todo mundo de b-boys é assim, não é de boa nem do bem. Enfim, há muitas formas de colocar ele ali, e em todas elas, o que houve com a Tempesta na temporada 2 vai influenciar diretamente. Até porque, apesar dela ser totalmente, totalmente vilã, não dá pra negar que, nesse sentido, ela foi bem carismática, e é natural que eles se aproveitem disso. É super natural. Hã? Então é isso, meu povo. Eric Creep também já disse que provavelmente a série deve acabar na quinta temporada, é pelo menos o que ele acha. E vamos ver, né? Vai ter muita coisa pra falar sobre The Boys na segunda temporada. Foi, sim, incrível. Achei melhor que a primeira. E vida que segue. Tô aqui com uma pizza doce de chocolate branco com óleo. Meu povo. É de uma pizzaria que eu gosto, mas não vou falar aqui, porque não tá sendo apoiadora. Foi uma das pizzas mais diferentes aqui de Fortaleza. Depois eu trago pra vocês direitinho essa aqui. Vamos embora. Diz aí o que vocês acham de The Boys. Se inscreve no canal, dá like, compartilha. Faz tudo o que tem que fazer. E vamos embora. Acho que essa semana o que que vai ter? Ah, sim. Já sei. Não vou falar, não. Mas tem mais vídeo essa semana. Segue. Vai. Mais um vídeo pra conta. Chocolate de verdade, viu? Não é gordura hidrogenada, não.